Bom dia para você que acompanha o programa Fôlego, eu sou o Emerson Amato, professor de Educação Física e hoje eu vou te contar o que você pode pensar em fazer se você se inscreveu no desafio Cidade Maravilhosa ou seja, uma prova em etapas, uma corrida num dia, outra no outro vamos lá, te conto já Bom, primeiro que eu não vou te vender milagre vamos pensar o seguinte, um cara que vai para uma maratona o que acontece com ele? Se ele fez uma boa base de treinamentos com treinos longos, de rodagem depois ele fez um bom período de polimento, ou seja, descansou algumas semanas até chegar na prova dele o que acontece com um cara desse? Ele cansa lá no final da maratona se você vai para uma prova onde tem 21km no dia anterior você não vai se cansar nos 21km porque você vai estar treinando para uma prova de 63, entre aspas então você não vai se cansar na meia, lógico o que vai acontecer é que você vai se cansar muito cedo na maratona, esse é um risco que você corre não é que vai acontecer mas então eu acho que uma pessoa que se inscreva numa corrida dessa tenha que ter um bom volume de treinamentos então não precisa se importar, não é tão importante fazer treinos em seguida, em sequência é importante que você tenha volume de treino então é importante que você tenha alguns treinos longos até junho dá para fazer vários aí depois de ter essa parte concluída, ou seja, você está se sentindo bem fazendo treinos longos aí você pode colocar alguns treinos em dias seguidos não vai ser nem de perto a sensação que você vai ter no dia da prova esquece, você não vai conseguir simular isso porque você não vai fazer um treino parecido com 42km depois de ter feito um treino no dia anterior isso aí não é uma boa estratégia de treino mas enfim o que você pode fazer o que eu faria eu já fiz prova em etapa o desafio para as trilhas prova muito louca aí no Brasil já fiz o Eu Cruce já treinei gente para fazer a Disney El Origem tem Fiambalá Desert Trail aqui na Argentina também tem várias provas em etapa tem as provas do Carlos Sá lá em Portugal que aí são provas de 7 dias seguidos então, enfim para cada prova e para cada pessoa eu pensaria em uma estratégia diferente então, não estou te vendendo estratégia de treino não estou te passando nada estou te dando alguma algo para você pensar só isso seria legal você fazer um treino longo e depois no dia seguinte ver o que acontece correndo cansado mas só alguns quilômetros faz meia hora só só para você ver o que acontece porque a partir dessa meia hora seu corpo vai se acostumar e você vai conseguir seguir um treino aí mas você vai se desgastar demais e aí vai te impedir de fazer alguns outros treinos durante a semana precisa ver se isso é é o que você quer fazer dica que eu deixo contrate um treinador é melhor você ter um treinador pouco experiente do que não ter e depois você vai procurar um mais experiente se você não se adaptar mas procure um treinador é muito importante a orientação dele vai te ajudar bastante a chegar na linha de largada porque isso é o principal que você tem que pensar em fazer depois do dia da prova você consegue correr tendo feito um bom planejamento de volume certo? esqueça desempenho se você vai fazer uma prova dessa desempenho é quando você vai para uma prova pura individual ali só maratona ou só meia maratona fazer as duas não muito a ver com desempenho certo? espero que tenha gostado desse vídeo deixe seu comentário se você tem alguma dúvida pontual já falei é difícil é difícil orientar uma pessoa sem conhecer para uma maratona imagina para uma prova em sequência então o seu professor vai ter várias estradas onde ele pode te direcionar durante a preparação ele pode optar por mudar de estrada ainda então não tem nada fixo se alguém tiver indo um plano que vai daqui até a prova ele pode sofrer inúmeras alterações então é importante que ele seja feito para você certo? inscreva-se no canal do programa Fôlego eu vou continuar com as minhas hoje são 6 horas de treino falta só uma estou acabando vamos lá vejo você na próxima semana num outro vídeo de dica de treino certo? um abraço e até lá e aí Legenda Adriana Zanotto